Olá pessoal, a receitinha de hoje é um delicioso pudim recheado que não vai ao forno e nem usa ovos e fica uma delícia gente Olha só, deixe lá o seu like, tá bom? Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito, tá bom queridos? Olha só, vamos para o preparo dessa delícia gente E para escudir você vai precisar do liquidificador, de uma caixinha de leite condensado, uma xícara de leite integral, meia xícara de leite em pó, uma caixinha de creme de leite e dois sachês de gelatina incolor, tá? Incolor sem sabor Eu já preparei aqui a minha gelatina, você vai preparar seguindo a instrução da embalagem, tá? Como vamos usar dois sachês, nós vamos então usar 10 colheres de água, hidrate primeiro com 10 colheres de sopa de água e depois você leva em banho-maria ou no micro-ondas, né? Se você tiver um micro-ondas para dissolver completamente de latim Aqui no liquidificador eu vou colocar primeiro o leite Uma xícara de leite Vou colocar meia xícara de leite em pó Pode usar o leite em pó da sua preferência, eu estou usando o leite ninho, tá bom pessoal? E vou colocar o leite condensado Nenhuma caixinha Esse pudim, pessoal, é bem facinho de fazer, né? Receitinhas assim, com liquidificador, fica bem mais prática, né? Mais fácil de fazer E aqui, vou colocar o queime de leite E vou adicionar a gelatina de adição viva Agora eu vou bater aqui por dois minutinhos Bom pessoal, depois de bater por dois minutinhos aqui Essa mistura, eu vou colocar aqui nessa forno Que está untada com manteiga, tá? Você unte a sua forma com manteiga ou margarina E coloca essa mistura aqui dentro Olha só Feito isso, gente Eu vou levar à geladeira por três horinhas, tá? Leva à geladeira por três horinhas Até esse creme ficar bem firme, bem consistente E depois eu volto com vocês Para nós fazermos a segunda parte desse pudim Tá bom, gente? Nós vamos agora para a segunda parte do nosso pudim E para isso você vai precisar de 500ml de leite Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Dois sachês de gelatina em pó Em color, né? E sem sabor Como no outro pudim que nós já fizemos E aqui, pessoal Uma xícara de chocolate 50% cacau Bom, se você quiser fazer com achocolatado Você usa o achocolatado Se não, fica muito ansioso com o chocolate, gente Aqui eu não tinha toda a quantidade de chocolate Então eu misturei o achocolatado Com duas colheres de... Que eu tinha aqui em casa Duas colheres de chocolate 50% cacau, tá? E agora eu vou colocar aqui Todos esses ingredientes aqui Vamos adicionar aqui o leite O leite condensado Creme de leite A gelatina E o chocolate, gente Bom, pessoal Depois de bater bem essa mistura de chocolate aqui Você vai pegar uma colherzinha E vai afastando assim, ó Nas laterais O seu pudim Vai afastando aqui Também, tá? Deixe bem soltinho E aí você vai Colocar Essa mistura aqui Devagarzinho Colocar a parte dela Isso Com a ajuda da espátula Você vai Aqui, ó Fazendo assim, ó Para o pudim Entrar bem E penetrar bem No fundo da fuga Olha só Fazendo isso Afastando, né? Na verdade Afastando o outro pudim Isso Pronto Feito isso, gente Vou colocar o restante aqui Bom, pessoal Depois de colocar tudo aqui Esse creme De chocolate Você vai cobrir Com papel alumínio Tá bom? E vai levar a geladeira, gente Por umas seis horinhas Mas De preferência Se você quiser De preferência De um dia para o outro Vai ficar melhor ainda Tá bom? Seis horinhas Ou De um dia para o outro E depois de pronto Eu volto E mostro para vocês Como ficou Bom, gente Eu já desenformei aqui O meu pudim Olha só Quando você for desenformar Aí o seu Passe ao redor Tá? Da forma Uma espátula Para ter certeza Que está bem descoladinho Para que você não tenha Tanto trabalho Para desenformar Tá bom? Agora eu vou tirar Um pedacinho Para nós vermos Como ficou por dentro Vamos lá Um pedaço maior Para você ver O agente Olha só Ele Olha Top Delícia mesmo, gente Ficou muito, muito bom mesmo Olha só Se você gostou Do vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Deixe lá o seu like Tá bom? Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E não se esqueçam De ativar o sininho Para você receber O seu celular Sempre que nós Postarmos um vídeo Aqui nesse canal Tá bom? Olha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau